Logo em seguida, a rainha desafia nosso herói a mostrar do que é capaz. Ela promete dar a ele um pouco do seu poder. Não importa se ele vencer ou perder, mas se ele conquistar a vitória, um bônus incrível estacou a caminho. No mundo real, os executivos da empresa de jogos de VR estão acompanhando tudo de perto, ansiosos para ver como essa batalha se desenrola. Enquanto isso, Earth se prepara para o embate, tentando traçar um plano para superar a poderosa rainha das fadas. O que ele está mais preocupado é lidar com a força e a variedade dos feitiços dela. O cara tem que lidar com explosões mágicas e outras habilidades surpreendentes, mas ele tem um trunfo. Ele já a viu lutar antes e sabe o que esperar. No entanto, Earth logo percebe que não pode vencer essa batalha na base da força bruta. Então, decide adotar uma estratégia mais astuta. Ele está prestes a usar todas as suas habilidades para surpreender a rainha fada. A arena de combate é invocada e a luta começa. Earth tenta um tiro de teste, mas logo percebe que precisa usar toda a sua força para encarar a rainha. A batalha está pegando fogo, com feitiços voando para todos os lados. Earth surpreende a todos com um ataque direto que a deixa atordoada. No entanto, a rainha não desiste facilmente e parte para o ataque. Earth não quer que ela chegue perto, mantendo a distância de segurança. Ele tem um truque na manga que pode surpreendê-la. Uma poção misteriosa e uma nuvem de fumaça roxa estão prestes a entrar em cena. Earth, esperto como sempre, percebeu que a rainha fada estava em apuros com aquele veneno. Ele não perdeu tempo e lançou um ataque de poções explosivas, que a deixou de joelhos e ainda limpou o veneno. A rainha logo se arrepende de não ter proibido o uso de itens, mas Earth não baixa a guarda mantendo sua flecha preparada. Earth solta o verbo sobre como os humanos são criativos na hora de enfrentar desafios e monstros muito mais poderosos. E a rainha não gosta nem um pouco disso. Ela cria uma parede ao seu redor para se proteger, mas Earth não se intimida e usa sua habilidade de furtividade para desaparecer. Enquanto isso, a rainha fica completamente confusa, não consegue sentir Earth e decide tomar a iniciativa. Ela parte para o ataque, mas nosso herói está um passo à frente, aparecendo de surpresa e pegando-a desprevenida. Ele a agarra com seu chicote de metal e a desequilibra, fazendo um movimento que até o Sérgio Ramos aprovaria. A rainha cai no chão, que nem uma fajita mal enrolada, e Earth não dá trégua. Ele manda ver com uma sequência de golpes impressionantes, incluindo uma flecha Gatling, uma flecha espelho e muito mais. A rainha nem sabe o que a atingiu, e o sistema coroa Earth como o grande vencedor. A galera presente na arena vai à loucura, e aí a surpresa. A rainha aceita a derrota de forma surpreendentemente elegante, admitindo que estava confiante demais. Ela até dá a Earth uma recompensa incrível. Não vai acreditar no que ela faz com o cristal de contrato de fada quebrado e um anel especial. Earth se vê em apuros, quando percebe que o anel que a rainha no seu dedo anelar esquerdo não pode ser removido. A situação fica tensa, e ele não consegue conter as lágrimas. A rainha decide voltar ao seu reino antes que a interroguem ainda mais, marcando o fim oficial do evento. Todos aplaudem com alegria e satisfação pelo desfecho espetacular. Até Zuai fica de queixo caído por terem testemunhado algo inesperado. Um casamento. A épica batalha de Earth se torna lendária, e inspira muitos a explorar a combinação de magia do vento, arco e flecha, depois de ver o poder disso em ação. Agora, Earth é uma celebridade no jogo, mas ele decide buscar paz em um lugar remoto. No entanto, a rainha faz uma entrada surpreendente através do anel, e revela um segredo impressionante. Esse anel também é um ponto de teletransporte. Basicamente, a rainha pode ter acesso a ele em qualquer lugar que ele esteja. Traduzindo, ele não vai deixar ele em paz. A história continua quando Earth retorna à cidade, mas ele se sente desconfortável com a fama que o persegue. Ele tenta fugir dos holofotes indo caçar. Earth olha para o seu anel misterioso, curioso sobre suas capacidades. Ele encontra a rainha novamente e busca aprender o feitiço Prisma da Luz, usando o anel como chave para isso. Então, ele faz uma descoberta incrível ao capturar um urso selvagem e aprender como o feitiço funciona. De volta ao seu acampamento isolado, ele começa a preparar refeições para seu negócio de comida. A rainha o orienta sobre os vários efeitos de status que o feitiço pode causar nos inimigos, como paralisia e petrificação, mas adverte sobre o longo tempo de recarga. A conversa deles é interrompida por Nazer, que confronta Earth por ignorá-lo. A celebridade tenta explicar o mal-entendido, mas Nazer se apresenta como um membro da guilda Arco de Apolo, com um objetivo ambicioso de ajudar os arqueiros oprimidos. Nazer tenta recrutar Earth, mas o astro não está para brincadeira. Ele ignora o convite e continua a curtir sua refeição com a rainha. Antes de partir, ele deixa claro que não está interessado, deixando Nazer confuso. A rainha o acompanha até o fim de seu turno e Earth a manda de volta para seu reino com um pouco de comida, deixando-a feliz. Ele está ansioso por um pouco de paz para trabalhar em seu equipamento. No dia seguinte, ele visita a loja do ferreiro Blacks. Acontece que Earth está tão famoso que uma multidão se forma ao seu redor. Blacks pede desculpas e afasta a galera para que Earth possa trabalhar. Ele começa a aprimorar seu equipamento, desmontando seu arco composto de caça tipo X e fazendo um novo e mais poderoso. Earth também trabalha nos seus sapatos com lâminas, melhorando sua versatilidade com chutes. Depois de algumas modificações, ele parte para a loja de armaduras, onde fica surpreso com a qualidade da capa que encomendou. O trabalho é nota 10 e o preço é mais acessível do que imaginava, o que o deixa ainda mais impressionado. Mas as surpresas não param por aí. Earth recebe um convite para comparecer à Guilda do Arco de Apolo, e ele decide ver o que eles querem. Eles reconhecem a fama de Earth após sua luta com a rainha e acreditam que ele pode ajudar a aumentar seus números. Ayami se desculpa em nome da Guilda e Earth fica surpreso com o gesto. Os membros da Guilda o recebem calorosamente, e eles pedem desculpas pelo comportamento de Nazar em usar o nome dela para recrutar novos membros. Ele pede que eles levantem a cabeça, pois aceita as desculpas de boa. Ela fica feliz com a compreensão de Earth, e informa que Nazar recebeu uma punição merecida para garantir que isso nunca mais aconteça. O cara foi rebaixado de tenente para membro comum, e perdeu seus privilégios de convidar pessoas para a Guilda. Eles não queriam baní-lo, mas sim que ele assumisse a responsabilidade. Earth fica satisfeito com a forma como a situação foi tratada, e depois de um pouco de entusiasmo dos membros, ele se despede da Guilda. Ele começa a perceber o impacto que sua batalha com a rainha fada teve no jogo. Agora, ele só quer relaxar e se divertir. Enquanto isso, no mundo real, os executivos estão impressionados com o desempenho de Earth e sua influência sobre outros jogadores. Eles marcaram Earth como um jogador para ficar de olho. E assim, esse episódio chega ao fim, mas a história continua.